A estação centenária Eliseu Ventania é o cenário do episódio de hoje que vai falar um pouco do maior São João cultural do Brasil que é feito aqui pelo povo de Mossoró. Tá no ar, mais um episódio de Nossa História com São Brás é outra coisa. Bom, e não há como falar do São João mais cultural do Rio Grande do Norte, do Brasil, do mundo, sem falar aqui de dois aspectos de Mossoró, da festa e do grande legado que o Chuva de Bala, que se reinventa todo ano, traz para o Brasil, para todos os turistas que chegam aqui. E aqui comigo, Lairé Neto, Lairinho, Marcos Leonardo, dois Mossoróenses. Eu estou aqui com duas figuras ilustres para falar desse São João que é um patrimônio, né, Mossoróense? É um evento que já é feito há mais de 20 anos. Nós tínhamos só Campina Grande e Caruaru e Mossoró começou a investir nesse São João que hoje leva esse rótulo do mais cultural do Brasil. Nós temos um espetáculo aqui, que o Marquinho vai falar com muito mais propriedade do que eu, que não deixa a desejar nenhum espetáculo mundo afora. Então a gente tem essa reafirmação da nossa identidade, da nossa cultura através dos espetáculos e no São João acontece, na minha opinião, o mais bonito deles, que é o Chuva de Bala. Lairinho, o São João, a festa junina em si, é algo que já tem muito a ver com a nossa cultura. Está misturado com o povo do Nordeste, com o nosso estado, então nem se fala. E você ter um São João e se apresentar como o mais cultural, mais raiz de todos eles, é uma responsabilidade muito grande para Mossoró, né? Olha, o São João de Campina Grande começou a usar o rótulo de o maior São João do mundo no início da década de 80. O São João de Mossoró começou no final da década de 90. Com relação a tamanho, a público, talvez nós tenhamos o mesmo tamanho. Eles têm mais dias de grandes shows, têm um investimento, o orçamento é bem maior do que o daqui. Mas Mossoró é muito forte na cultura. Eu morei muitos anos em Natal, tenho muitos amigos em Natal e a turma lá se ressente, porque Mossoró é a capital cultural do Rio Grande do Norte, não tem como negar. E o nosso São João não podia ser diferente. A gente tem os grandes shows aqui na Estação das Artes, que é a antiga estação ferroviária da cidade, mas nós também temos outros polos. Tem polo de cultura popular, tem o polo de cidadela que monta-se tipo uma cidade cenográfica, tem o polo do Chuva de Bala, que é um espetáculo fenomenal. São dezenas de atores trabalhando. E se engana que o trabalho é só, quem pensa que o trabalho é só em junho, movimenta a economia da cidade, não só o espetáculo, mas aqui os shows também. Nós fizemos um, na verdade, a UNP, a Universidade de Potiguar, fez um estudo no ano passado e mostrou que para cada real investido no Mossoró Cidade Unina, o retorno para a economia, 14 vezes, arredondando, 14 vezes, injetou cerca de 94 milhões de reais na economia de Mossoró durante o período do Mossoró Cidade Unina. É um legado incrível, e falando em legado, eu falo do Chuva de Bala, que eu acho que, como o Lainho falou bem, é onde o Mossoróense reafirma a identidade. Eu digo assim que é um privilégio você nascer Mossoróense, no sentido de você ter essa história linda, que é essa resistência ao bando do Lampião, como outros fatores históricos, como o motim das mulheres, que isso já é contado em outra época. Mas assim, você ser artista, nascer numa cidade que tem essa história, e você poder contar isso ao Brasil todo, isso é um privilégio. Eu conto essa história muito feliz. Quando eu começo, no primeiro ano do Chuva de Bala, eu começo como prefeito Rodolfo Fernandes, com a direção de Antônia Bujanra. Caraca, eu precisei matar o herói Lampião que eu tinha dentro de mim para eu interpretar o Rodolfo Fernandes, que foi uma parte divertida. Eu sabia quem era Lampião, mas eu não sabia quem era Rodolfo Fernandes. Então eu precisei começar a ler sobre Rodolfo para eu desmistificar quem era Lampião. E realmente, Rodolfo era um herói, porque a gente só, a gente não lembra, a gente quase não sabe. E graças ao Chuva de Bala, hoje as crianças, os adolescentes, até os adultos, já sabem mais quem era Rodolfo Fernandes. Em todos esses episódios que a gente está falando sobre Mossoró, a gente fala sobre o bombarrismo que existe aqui. O bombarrismo dos atores serem daqui, tudo ser daqui. Tem algo bacana que acontece no Chuva de Bala, por exemplo, é que tudo que é comprado para o Chuva de Bala é feito aqui. A costura, os tecidos, tudo é comprado em Mossoró. Isso é da filosofia da gente no sentido que é muito bacana quando uma prefeitura tem uma iniciativa de fazer um espetáculo desse, de fazer uma festa dessa, porque o dinheiro circula aqui. Não faz sentido eu, como figurinista, ir em Fortaleza ou em Natal e comprar tecidos. É legal que o tecido seja comprado aqui, que ele circule na cidade, entendeu? É que cada uma pessoa colaborasse para o espetáculo. E o Mossoró em si fica feliz, porque você se torna o grande anfitrião desse negócio todo, né? Você movimenta a economia com o cablereira manicure, o posto de gasolina, a loja de roupa, o vendedor ambulante, tudo, tudo, tudo. As pessoas, como a gente já falou, se vestem a caráter, se fantasiam. E isso só com relação ao pingo. Quando você olha a quantidade de artistas de Mossoró que se apresentaram na abertura do Chuva de Bala, no Polo Cidadela, aqui na Estação das Artes, são dezenas, dezenas de artistas de Mossoró que têm ali uma janela, uma oportunidade de mostrar o seu trabalho, não só para a população daqui, mas também de todo o Nordeste, já que a gente também tem transmissões ao vivo através da televisão para outros estados. E agora para o Brasil todo, para o mundo todo através da internet. Lá o Mossoróense se apropriou de São João, em todos os aspectos. Na folia, na cultura, na arte, em cima do palco, tem Mossoróense por todo lado. No empreendedorismo. No empreendedorismo, verdade. Tem muita coisa interessante, os camarotes que são montados, as pessoas pagam a taxa, fazem um camarote na calçada de suas casas, para dar mais conforto, mais segurança e vende. Movimenta a economia de todos os jeitos, o turista é bem tratado. Mossoró, que tem no turismo de negócios, o grande forte. Muita gente não pensa em uma viagem de trabalho como turismo, mas é um tipo de turismo. E aqui tem muito disso. E nós temos nos eventos o principal atrativo para os turistas. E os eventos de Mossoró geralmente estão ligados à nossa cultura e à nossa história, que é muito forte. Como é que a gente descreve o São João de Mossoró para quem não é de Mossoró? Eu acho que quando você diz que é o São João mais cultural, eu acho que isso vai na alma do São João de Mossoró. É muito interessante. O pingo da meio-dia, quando vocês falam, as pessoas se vestem a caráter. Isso é muito interessante. Sabe você se fantasiar para vir para o São João? Isso é muito bacana. A gente está vendo imagens agora do São João de Mossoró do ano passado. Esse mar de gente aí é o pingo da meio-dia. Esse mar de gente aí é o Nordeste, é o Rio Grande do Norte. E claro, o Mossoróense, que através da nossa história reafirma identidade. Porque você sabe, conhecer mais sobre a nossa história, isso é outra coisa. E aí Amém.